Oh, 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 oh Esse samba é um misto de maracatu É samba de preto vela e o samba de preto fruto Mas que nada, um samba com esse tal é legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Oh, 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 oh E você vai fazer assim? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas que nada, vai da minuto que eu quero passar Pois o samba está animado Eu que quero é samba Esse samba é misto de maracatu É samba de poto banho, samba de petutum Mas acho que nada, um samba como esse caldo legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, aria-da-yo, ba-ba-ba 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 Obrigado.